A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Qualquer dia voltamos aqui Ok Yukina Olha o que eu peguei Uma estrela do mar gigante Olha quantas coxas Que lindo Eu sou o quê? Seu idiota! Eu sou o quê? Por que você está demorando tanto para voltar, hein? Eu vou esperar mais três anos! Seu idiota! Eu vou fazer você esperar mais, Keiko! Eu estou de volta! Eu sou o quê? O que é isso? Está ficando louca! Quer me matar, é? Eu estou de volta! Eu vou te pegar! Você vai ver! Vem aqui! Vem! É? Aqui, ó! Ai! Que pelada! Tá rindo de quê? Seu cretino, você não ia ser o rei da estreva, seu mané! Vai, fala! Anda! Que linda, moceira! Eu vou começar tudo de novo! Você vai ver só! Tá! Mas antes de mais nada, eu vou acabar com você! Fui. É! Jou! Mas antes de mais nada, eu vou acabar com você! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.